pesados clientes boa tarde uma pequena dica que eu quero dar para vocês agora que o tempo tá esquentando né nós já vamos partir para primavera e verão muitas vezes o motor do filtro da piscina ficou muito tempo parado vocês vão ligar ele não ele não dá o start fica só um barulhinho vocês vão pegar uma chave de fenda com a bomba desligada obviamente vocês vão pegar aqui ó nesse aqui onde que tá esse rodo vocês vão destravar o rolamento ó ó ó faz um lado faz o outro ok aqui ó faz um lado faz o outro e depois logicamente com as os registros certinho para filtrar ou retro lavar liga a bomba e depois de vocês era isso por um acaso realmente o motor não estiver funcionando aí é passível de uma manutenção elétrica tá mas muitas vezes a maioria é esse esse rolamento que fica travado ó